E por isso, sobre esse assunto, a gente chama novamente Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque apesar da Europa estar cansada dessa guerra, os Estados Unidos, que são financiadores, estarem no limite com essa guerra, essa ofensiva agora, ela continua e, enfim, para além dos alvos militares, né, Fernanda Manhota? Exatamente, Débora, e esse é um momento muito preocupante dessa guerra, né, hoje mesmo nós tivemos o Kremlin voltando a se manifestar em relação à possibilidade de utilizar recursos nucleares para lidar com esse conflito, que é uma escalada potencial que está sempre no horizonte da guerra da Ucrânia. E a gente tem percebido que ainda que o ataque não se torne efetivamente, de maneira deliberada, um ataque nuclear em algum momento, que claro, pode acontecer, ainda assim a gente tem flertado cada vez mais nesse conflito com a possibilidade de acidentes ou de desastres até não intencionais que podem gerar repercussões bastante prejudiciais para essas populações de cidades muito grandes, né? A gente acompanhou nesse ataque que você descrevia, por exemplo, uma degradação super grande de uma estação de energia. Algumas semanas atrás, nós tivemos parques de energia nuclear, inclusive, afetados ali na fronteira. Isso a todo momento tem trazido à tona, inclusive por especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica e vários outros que estão na linha de frente de acompanhamento dessa guerra, aquela sombra do passado que remete, por exemplo, ao desastre de Chernobyl ou às situações análogas que poderiam também acontecer no caso da Ucrânia. Então, além do cessar-fogo não aparecer para nós como uma possibilidade concreta, a gente vai vendo esses recursos cada vez mais sendo mobilizados, indo de um extremo da possibilidade de um ataque nuclear real, como forma de tentar deduzir a capacidade ofensiva do inimigo, até o outro extremo que muitas vezes, de maneira não intencional, quem sabe provocar algum tipo de desastre dessa natureza, o que humanitariamente seria terrível e em matéria de infraestrutura também, Débora.